E atenção, termina hoje o prazo para manifestar interesse em participar da lista de espera para o segundo semestre do ProUni 2023. Os interessados em concorrer a uma das bolsas integrais e parciais para graduação em faculdades particulares devem fazer a inscrição no endereço que já está aí na sua tela. A lista de espera com o nome dos candidatos participantes será disponibilizada para as instituições de ensino na sexta-feira. A classificação dos estudantes é feita de acordo com as opções e notas obtidas lá no Enem por modalidade de concorrência, que podem ser de ampla concorrência ou de políticas afirmativas como para pessoas com deficiência, autodeclaradas indígenas, pardos ou pretos. Entre os dias 21 e 28 de agosto, os candidatos classificados na lista de espera terão que apresentar a documentação para comprovar as informações apresentadas lá no ato da inscrição. Essa etapa deverá ser feita na própria instituição de ensino para comprovação de formação do ensino médio, a pessoa com deficiência e também formação para o Magistério da Educação Básica. O MEC disponibilizou 276 mil bolsas entre integrais e parciais para esse segundo semestre.